Hoje em UGW, vai acabar com o tipo, vai! Com uma vagabunda, pirocada de... Ó de sacanagem, eu vou botando pra mamar Ó de sacanagem, eu vou botando pra mamar Eu vou botando pra mamar Ó de sacanagem, eu vou botando pra mamar De quanto faz a poluição, desse jeito eu pensei que tu gosta Desenvolvendo caixota descendo na barrião 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 Ôh segurança, apneu a velatinha do lança É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não bugará Se você quiser, eu vou te dar o amor, esse é o que eu sinto, meu irmão A Braba do Megapunk Ai 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 Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu cuadro de estrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva O banho de chuva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ritmo dos Mega O canal de Megafunk mais atualizado do Youtube